E como fazer isso? Como fazer isso, ele passa fundamentalmente, primeiramente, principalmente, a primeira coisa, chamem como quiser, é a coisa mais fundamental, é a gente definir o nosso filtro. Vocês lembram que lá no começo eu comentei que quando eu ainda estava me perdendo no futebol, eu notava que todos os dias estava cheio de jogo de tênis acontecendo. E esta é uma grande armadilha do tênis. Ela é boa, como tudo na vida, tem a parte positiva e a parte negativa. A parte positiva é que tem muito jogo, isso significa que potencialmente tem bastante coisa para se fazer, tem bastante oportunidade ou bastante jogo para a gente analisar. A parte negativa é que a gente pode se perder na ansiedade de entrar no mercado, na ansiedade de recuperar uma posição perdida e começar a entrar em qualquer jogo que esteja disponível, porque pode ter certeza, vai ter jogo disponível, vai ter jogo disponível. E aí, de novo, lembra que eu falei de disciplina? Precisamos ter disciplina para atuar somente nos jogos onde a gente tem domínio dos jogadores, conhece os jogadores e, preferencialmente, os dois jogadores ou duas jogadoras, conhece o torneio, a superfície, sabe qual é a velocidade da quadra, como que os jogos acontecem ali e assim por diante. Então a gente precisa ter disciplina para atuar somente nisso. De novo, por melhor que sejam as estratégias que a gente tenha, se a gente não tiver gestão de banca, foi para o espaço. E se a gente não tiver disciplina para não escolher o jogo errado, também não adianta nada ter estratégia. Porque as estratégias funcionam, e eu comentei ali antes, que o mercado, ele é igual, ele é igual, o mercado, ele tem muitos padrões de tênis. Isso não significa que qualquer estratégia funcione em qualquer jogo. Percebam a diferença. Uma coisa é o mercado de tênis ter padrões, ele ter comportamentos que se repetem. E isto nos propiciar desenvolver estratégias e metodologias que se encaixem e que nos dê um retorno potencial bom, ótimo, atraente para aquele comportamento. Outra coisa é o contrário. É pegar qualquer estratégia e tentar aplicar em qualquer jogo, em qualquer jogador, em qualquer superfície. Não vai dar certo. E para isso, precisamos ter disciplina. A análise pré-live de um jogo, a análise tanto para se preparar para fazer o trade, como para definir uma aposta panter, eu considero ela bastante metódica. E hoje em dia ela é metódica para mim. Obviamente eu tenho meus anos de caminhada aí, e nada melhor que a experiência para a gente chegar num modus operandi, num modo de operação consolidado que te dê conforto. Mas não começa pronto. A gente desenvolve isso. Mas eu acredito que sim. Desenvolvendo rotinas, ações, pesquisar sempre a mesma coisa, levantar sempre as mesmas estatísticas, olhar sempre os mesmos indicadores, aquilo ali vai te dar uma segurança, pelo menos, talvez não necessariamente para ser lucrativo em todas as análises. Mas para tu poder, vocês vão se lembrar do que eu falei lá atrás, para vocês poderem fundamentalmente comparar apostas, comparar operações, comparar entradas, comparar trades, enfim, comparar operações no mercado. Por quê? Porque se a gente faz sempre a mesma coleta de informações, considera sempre as mesmas coisas, e toma sempre a decisão baseada nessas mesmas coisas, e a gente repetir isso, lá no final de 100, 200, 300, operações desse tipo, a gente vai ter uma conclusão. Ela não necessariamente vai dizer, cara, isso funciona. Mas ela vai te dizer uma coisa. Tiago, isso não está bom. Tiago, isso está bom. Tiago, está empatado. Opa, se está empatado, talvez um ajustezinho aqui ou ali, e a gente começa a subir a rampa da lucratividade. Então, por isso que eu considero que é metódico. E eu fiz questão de trazer exatamente o que eu considero na análise pré-live de uma partida. Matchup. E o que é matchup? Matchup é como os dois estilos de cada jogador se encaixam. Como eu comentei, tem jogador que saca muito bem, tem jogador que devolve muito bem, tem jogador que joga do fundo de quadra, tem jogador que é canhoto, tem jogador que joga com um backhand de uma mão só, aquele bonito, tem jogador que joga com um backhand de duas mãos, e assim por diante. Quando joga dois jogadores, a gente tem um confronto de dois estilos, que não necessariamente são iguais. Muitas vezes, a maioria das vezes, eu diria, são confrontos, são estilos que se... são antagônicos, vamos dizer assim, são contrários. E aí, o que pode acontecer? Pode acontecer de o estilo de jogo do jogador A encaixar no jogo do jogador B e facilitar os melhores golpes desse jogador. E pode acontecer o contrário. O jogador A se encaixar no jogador B, e assim por diante, e pode não acontecer nada. Nenhum ter vantagem sobre o outro, e assim por diante. Então, isso vem do conhecimento dos jogadores, como eu comentei, que também vem fundamentalmente da experiência de acompanhar os jogos, mas isso também não é da noite para o dia, mas não demora cinco anos, né? Alguns dois, três meses acompanhando os jogos, a gente já começa a entender rapidamente quem é quem nesse mundo. Por quê? Porque tem jogo todos os dias. A gente às vezes começa até a criar, eu brinco, relação de amizade e de até inimizade com alguns jogadores. Mas vamos lá. Próximo item, forma recente. É muito importante nós verificarmos como está a forma daquele jogador. O que é a forma? É como ele vem jogando ultimamente. Como que ele jogou semana passada? Como que ele jogou nas últimas duas, três? Como que ele jogou? Dá uma olhada para o resto da temporada, né? Se vem uma campanha linear, se ele teve altos e baixos. Especialmente se esta forma, estas vitórias e estas derrotas foram na mesma superfície do jogo que tu está analisando, que vai ser o teu próximo possível trade ou a tua próxima possível oposta. Tá? Então, forma recente de jogador. Lesões. Fundamental. E aí as redes sociais são as nossas amigas. Saber quem está lesionado, quem teve lesão, quem está voltando de lesão, quem está quase tendo lesão. Pô, Thiago, como é que tu vai... Como é que tu vai saber quando o cara vai ter uma lesão? É simples? Quando a gente começa a acompanhar diariamente os jogos, o jogador, às vezes, durante a partida, ele não se machuca e pede para sair, né? Pede para trocar. Não tem pede para trocar. O jogador de tênis se machuca, se ele não consegue mais jogar, ele desiste da partida e perdeu. Mas, alguns jogadores, ele só sente uma fisgada, dá uma torcida no tornozelo, né? Sente uma dorzinha no cotovelo, alguma coisa assim, e ele pede um atendimento médico durante a partida. Opa! Estamos assistindo aquele jogo para fazer uma operação ou não. Ou porque a gente fez uma aposta pré e está vendo o que está acontecendo no jogo, que também é fundamental, né? Fazer a aposta e assistir o jogo depois, para saber se as coisas foram mais ou menos como a gente imaginou. E o jogador pediu o tempo médico, pediu a presença do fisioterapeuta ou do médico, opa! Papel e caneta na mão. Fulano pediu atendimento para o tornozelo. Se ele voltar para a quadra no dia seguinte, certamente, eu não vou botar nenhum dinheiro a favor dele. Não necessariamente eu vá contra, né? porque eu também não tenho a informação do quão grave era. Mas seria muita irresponsabilidade minha fazer uma aposta para um jogador ganhar um jogo num dia seguinte que ele teve uma pequena ou média ou grande lesão no jogo anterior. Então, lesões muito importantes. Acompanhamento ao vivo, redes sociais, sempre tem informação. Resultados no torneio. E aqui, voltando para aquela parte do circuito, dos circuitos dos torneios rodarem pelo mundo, superfície e tal. Resultado no torneio. Vocês vão perceber que às vezes, e isso vai encaixar um pouco com o item da forma recente que eu comentei. O jogador joga muito mal uma semana e aí, bem para essa semana. E aí vem o jogo, aparece o jogo na nossa frente. É um jogador que eu conheço, que eu quero analisar. Então, eu vou fazer uma análise para ver se eu faço uma aposta. Quando eu vou olhar a forma, eu olho o que ele perdeu na primeira rodada na semana anterior. Eu penso, hum, talvez esse cara não esteja no auge da confiança, que é um item fundamental também para ter nisso, a confiança. E eu evito de fazer a entrada ou até, conforme o resto das informações que eu levante, eu faço uma aposta contra. E o que acontece? O jogador vem e faz uma partida fantástica, luta como nunca e vence. E eu perco a aposta. Eu volto para as minhas anotações e vejo que tinha lá na forma recente uma anotação dizendo o seguinte, perdeu uma partida fácil, não teve nenhum esforço, foi uma derrota 6-2, 6-1, não apresentou nenhum tipo de motivação. E aí, eu continuo a minha avaliação e eu me dou conta do seguinte, o torneio que ele está jogando essa semana, ele fez final ano passado. Ele foi vice-campeão. E o torneio que ele jogou na semana anterior, ele não tinha nem participado. Na semana anterior, do ano anterior. Entendem? Então, vamos lá, em 2018, aquele jogador não jogou aquele torneio. Então, ele chegou em 2019, pegou o cheque de participação dele, botou no bolso, jogou a primeira partida a meio sem caso e perdeu. Na outra semana, ele vinha para defender pontuação de vice-campeonato. E aí, ele entrou com a faca nos dentes, mordeu o tempo todo e ganhou a partida e eu tomei red. foi assim, tomando red e conseguindo chegar nessa conclusão, que eu coloquei definitivamente a análise de pontuação dos torneios na semana que o jogador vai jogar. E quem acompanha o Tênis Cast, que é o meu podcast semanal que a gente faz as análises dos torneios que vão acontecer na semana seguinte, sabe do que eu estou falando. A importância que é os pontos que o jogador tem a defender num torneio que se inicia. Resultados na superfície daquele torneio. Às vezes, o jogador não tem pontos para defender e a gente pode achar que ele não vem com muita motivação. Por outro lado, é uma superfície que ele gosta muito de atuar e, portanto, ele pode ter um desempenho muito diferente do que ele vem tendo até agora. Então, percebam que as coisas se conversam. Forma recente com resultado no torneio com resultado na superfície. ranking atual versus ranking passado. Também, quem acompanha o nosso canal já viu que eu praticamente não olho para ranking. Afinal de contas, eu não preciso olhar para o ranking se eu conheço o jogador. Se eu conheço o jogador, eu sei que ele é 30, 40 ou 50 do mundo. E por mais que eu abra o site de informações que me deu o ranking e ele esteja na posição 120, se eu tiver feito a minha pesquisa rotineira, eu já vou saber que ele está 120 não pelo tênis dele. Ele está 120 do mundo porque ele teve uma lesão que ele parou três semanas, perdeu pontos em torneios que ele tinha que defender que não conseguiu por causa de lesão. Então, abrir o site e olhar ranking 120, ranking 30, ah, vai ganhar o cara que é ranking 30? Está errado. Tá? Experiência, muita experiência. Motivação. Experiência aqui é quando joga um jogador mais jovem, quando um jogador mais experiente, a experiência sempre conta, especialmente em torneios importantes. Motivação. Acho que eu já falei de motivação em tudo aquilo outro. Forma física e mental também é uma consequência, na verdade, ela é a conclusão de tudo aquilo que a gente analisou. Forma recente, lesão, resultados no torneio, motivação, experiência e assim por diante. E o head to head? O que é o H2H? O head to head? O head to head é os confrontos passados que aconteceram entre esses dois jogadores especificamente. Então é importante ver se já aconteceu esse mesmo jogo antigamente, mas espera lá, só um detalhe, não adianta nada considerar, na minha opinião, se esse jogo aconteceu seis anos atrás. E se o jogo aconteceu numa superfície totalmente diferente da superfície que vai acontecer hoje. E também é importante pesar o torneio. Um confronto em Grandes Lã é muito diferente de um confronto jogado num ATP 250 ou num WTA 125.